A Glauci tem 42 anos e está em busca de trabalho há 11 meses, mas para ela não está fácil não. O meu desafio hoje são os altos padrões de exigência das empresas. Eles querem muito assim um profissional pronto e específico para eles. Eu acredito que tenha muitos profissionais preparados, mas ninguém está pronto 100% para trabalhar específico na empresa. A semana começou com 219 vagas de emprego nesta consultoria de recursos humanos em Anápolis. São 119 vagas para empresas na própria cidade e 100 para a Goiânia. A maioria delas, cerca de 120, é para auxiliar de produção, com salário em torno de R$ 1.200. Na lista tem ainda 10 vagas para cargos administrativos e os rendimentos podem chegar a R$ 4.000. Está bem aquecido o mercado, está aumentando, tem várias indústrias surgindo. Nós temos vagas aqui em Anápolis, temos vagas em Goiânia. As vagas também acontecem em empresas de varejo, empresas de segmento comercial. Nas centenas de vagas disponíveis, os salários incluem benefícios como vales, alimentação e transporte, além de plano de saúde. Tem ofertas a partir de R$ 1.045,00, podendo chegar até R$ 7.000,00, para consultores de tecnologia de informação. E muitas empresas não estão priorizando a experiência curricular. O que pega hoje no mercado de trabalho é a questão comportamental, a postura, a responsabilidade. E tem que demonstrar isso na entrevista. Sobram vagas de emprego numa pandemia e faltam candidatos nas filas dos órgãos e empresas voltadas para ajudar aqueles que buscam uma posição de trabalho. Nas consultorias, chamam 10 candidatos para a seleção de emprego e poucos aparecem. O que estaria acontecendo então? Medo de contrair o novo coronavírus e o auxílio emergencial podem ser a resposta. Muitas famílias estão chegando ao ponto de se reunirem e falarem, não, olha, melhor você ficar em casa do que você chegar ao ponto de pegar um Covid e transmitir dentro da nossa casa. Devido justamente ao auxílio emergencial, que também está dificultando esse processo, porque ele tem um lado positivo, mas também tem muitas pessoas que já enxergam, eu recebo, então não preciso trabalhar, eu não vou pegar nenhuma doença. O Lusiano já está na quarta etapa da seleção. Desempregado há um ano, recebe ajuda do auxílio emergencial, mas não deixou de procurar emprego. É importante a gente voltar no mercado de trabalho, porque o auxílio emergencial não vai ser bom o resto da vida, não.